Hoje é dia das invernosas! Bora continuar nossa saga? Esse é o vídeo 2 com a paleta Prisma de inspirações de acordo com as cartelas. O vídeo 1 já foi ao ar ontem para as moças de outono e a gente vai fazendo ainda parte 3 e 4 para a primavera e para verão. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Jéssica Roese e como eu expliquei para vocês no vídeo de ontem, ao invés de pegar simplesmente a nossa paleta linda, Prisma, com esse monte de cor maravilhosa aqui e fazer um vídeo de uma paleta 4 makes, da mesma forma que eu fiz já com várias outras paletas, decidi fazer a nossa semana de coloração pessoal dividindo em 4 vídeos para que as meninas que já sabem da sua cartela possam vir direto no vídeo. Mas fica aqui a sugestão para que vocês assistam a todos, porque sempre vai dar uma ideia ou outra. A gente não precisa ser refém 100% da cartela, né? Então, teremos inspirações com todas essas cores lindas que eu estou te mostrando em swatch da paleta. Até porque essa disposição das cores eu nunca consigo entender. Assim, agrupei por cores os swatches para que vocês também tenham mais ideias na hora de compor. Eu sei que muita gente tem essa paleta linda da Eudora. Não é só o olhinho, né? Vocês sabem que pesquisei o que eu ando no Google, né? Porque eu não tenho nenhum certificado, nunca estudei a fundo coloração pessoal. Então, pesquisei cores para trazer para vocês também. Então, a gente vai fazer o contorno com o Cream Color na cor Desert de LF Pro. Porque aqui a gente tem o quê? Inverno pede subtons mais frios, né? Então, é um marrom mais rosado, não tão quente, não tão alaranjado. Então, vou tentar fazer toda a maquiagem nesse contexto. Realmente, para dar uma inspiração para as meninas de inverno. Vou colocar para jogo também o blush da Mari Saad, na cor Cherry. Eu sei que esse blush tem tudo a ver com as meninas que se enquadram aí no inverno. Porque ele tem esse tom de rosa profundo, assim, bem bonito, né? E é uma chance também de eu usar esse blush que fica sempre jogadinho no fundo da minha gaveta. Caso tu esteja chegando por este vídeo, eu sou uma primavera brilhante, tá? Tô aqui me aventurando nas maquiagens das amigas. Até porque, como maquiagem é uma coisa muito livre, a gente pode bem utilizar a cor que a gente quiser. E de iluminador, vou usar o Rosé de Nina Secrets. Eu sou bem apaixonada neste tom, nesses tons, assim, rosados de iluminador. Eu sou bem apaixonada nesse produto em si. Como o blush ficou bem vral aqui, eu vou usar o próprio iluminador pra suavizar um pouquinho. Então, tô aplicando junto aqui por cima e dá um efeito muito, muito lindo. Vou usar esse trio de blushes aqui da Love Beauty, porque eu tenho essa cor, que é um tom de contorno, né? Pra mim fica um tom de contorno frio, que eu acho que casa super com o da LF Pro que eu usei. Eu preciso dar uma seladinha só pra me sentir mais segura. Eu tenho um pouco de receio de deixar, embora fique lindo, né? A textura, assim, fica linda, mas eu gosto mesmo é de selar, pra garantir. Da Love também vou usar a bruma. Pra reidratar essa pele. Enquanto a bruma seca aqui, vamos pros lábios. Escolhi o batom dominador de Alice Salazar, pra compor aqui o nosso look. Ele é bem do tom da minha boca, vocês vão notar que vai mudar pouquíssima coisa. Essa questão de coloração pessoal na maquiagem é muito legal, né? Muito interessante. Não sei se vocês sabem, se todas que estão aqui sabem. Eu tenho um curso de automaquiagem e a gente tem uma aula também de coloração pessoal, uma introdução, assim, mas também tem várias opções pra todas as cartelas, todas as 12 cartelas de produtos, né? Indicações de marcas, cores, enfim. E essa aula foi preparada com muito carinho pela Dê Batista, que foi quem fez a minha coloração pessoal. Hoje ela mora em Portugal, tá muito chique, é minha amiga. Se estiver assistindo, meu amor, um beijo pra ti. Então, pra vocês verem que o curso é super completo. Até sobre coloração pessoal a gente fala. Tu sabe que eu não sou muito fã de uma boca mate? Embora fique bonito, embora fique durável, eu gosto de gloss. Então, vou usar o Avelã Iluminado da linha da Rafa Kalimann com quentes perenice. Vou dar uma iluminadinha aqui nessa boca. Não uso muita coisa, também não precisamos ficar com o lábio bem glossy. Pode ser só um pouquinho pra deixar mais confortável, que é a forma que eu prefiro. Ai, fica bonito, né? Gosto. Vamos pro zoinho então, meu amor. Vou utilizar então nessa maquiagem estes dois tons aqui. Vou tentar fazer um roxo misturando essas cores. Vamos ver se eu vou ter sucesso. Vou usar esse tom de roxo aqui. Essa cor, vocês estão vendo que ela é dual chrome, ó. Ela é uma mistura de azul com avermelhado, com roxo. Olha, é muito linda. E esse tom aqui que parece branco, ele é um tom bem claro mesmo, mas ele tem um fundinho, ele brilha pro azul. Então, provavelmente vou usar também. E o pontinho de luz vai ser com essa cor aqui, mais rosadinha. Como no vídeo passado, vou deixar a imagem da paleta aqui acima com a cor circulada pra vocês saberem exatamente o que eu tô usando, combinado? Eu acho que facilita, né? Comenta aqui abaixo se tu gosta desse toque nos vídeos ou se eu estou tendo esse trabalhão desnecessariamente. Vou começar então com a Amethyst. Gente, eu já comentei com vocês no vídeo anterior. Ai, eu tô amando a qualidade dessas sombras. Eu fiquei muito com o pé atrás com essa paleta. Que bom que eu recebi, né? Eu não ia comprar, sinceramente, mas meu Deus. Agora eu tô vendo o que eu ia perder, porque a paleta é maravilhosa. Esses tons opacos, eles são acetinados. Então, pra quem tem dificuldade com esfumado, pelo amor de Deus, a sombra se esfuma sozinha. Olha bem isso aqui. Fica muito fácil. Meu Deus. Meu Deus, estou real apaixonada. E o seguinte, presta atenção com a forma que eu tô construindo a maquiagem. Porque tu pode parar em cada uma dessas etapas. Tu pode simplesmente só fazer esse esfumado, assim, com roxo, combinando com um batom, assim, que fica da mesma cor. E ter uma maquiagem monocromática. Eu gosto de construir a maquiagem de forma que tu possa parar em qualquer estágio pra que tu tenha várias opções dentro de um vídeo só. Isso vai te dando mais ideias, né? Então, claro, aqui onde eu fiquei sem sombra nenhuma, eu poderia cobrir toda com a mesma cor, fazer um esfumadão de uma cor só. Poderia vir com uma cor mais clara, com uma cor mais escura, enfim. Mas poderia deixar assim também, por que não? Olha que efeito legal que dá quando pisca, né? Como vocês sabem, eu tenho a pálpebra gordinha. Então, por isso que eu subo tanto aqui nesse meu espaço enorme de pálpebra também. Por que? Quando eu relaxo o olho, eu quero que essa maquiagem apareça. Eu quero que esse roxo apareça, porque ele tá fazendo uma função. Duas, né? Tá colorindo, dando uma cor na minha pálpebra e também tá diminuindo esse gordinho no meu olho. Agora é que são elas. Agora já tô até com medo. Vou começar pela azul, que é a Cobalt. Porque eu vou tentar fazer uma pálpebra à luz aqui. Então, ó, já dá uma mistura, né? Fica bonita essa mistura. Como a gente vai fazer uma pálpebra à luz, eu preciso também que esse azul entre aqui no iniciozinho do meu olho. E eu ainda vou dar uma misturada com a Cranberry, que é a que tá do ladinho, ó. Então eu vou criar um tom de vinho, que a paleta não tem. Surpreendentemente, achamos uma cor que a paleta não tem. Pra que eu possa deixar escurinho as extremidades e brilhar no centro do olho. Vou acrescentar a Cranberry aqui no final também. De novo, a gente poderia parar aqui nesse estágio. Poderia, não teria problema. A nossa pálpebra à luz ficaria... Aqui tá mais claro, né? Ficaria uma pálpebra à luz opaca. Mas tu sabe que eu sou do brilo, né, meu amor? Eu vou vir com o brilo ali, sim. Pronto, tenho dos dois ladinhos. Ai, gente, eu tô gostando, eu tô gostando pra onde isso tá, assim, caminhando. Vou com o dedinho agora, na sombra, que eu te confesso que era uma das que eu mais tava com expectativa, na Prisma Purple. Vamos lá, vamos usar ela aqui no centrinho do olho. Ai, olha como orna. Os tons ornam muito. E como ela é fininha, gente. A vontade que dá é passar na pálpebra toda. Eu tenho que me lembrar que isso aqui é uma pálpebra à luz pra ficar aqui, ó, concentrada só no meinho. Mas ficou muito bonito, né? Pelo amor de Deus! Mesmo não sendo uma pessoa dos invernos, né? Eu sou das primaveras, não sou dos invernos. Gostei muito. Ai, me conta aqui abaixo. Comenta pra mim onde tu iria com essa maquiagem. Deixa eu fazer do outro lado aqui. Eu tô abismada com a pigmentação dela versus a delicadeza de textura. Meninas da pele madura, pelo amor de Deus, se joguem nessa paleta. Cruz, credo! Eu tô impactada. É muito linda. A Olivia até que tá rindo da minha reação. A mãe tá empolgada, né? Eu ia num bairro com essa maquiagem. Tu ia num bairro com essa maquiagem? Ai, vamos saber. Ai, amei, amei, amei. Não satisfeita, tá? Eu vou usar aquele tonzinho clarinho com reflexo azul. Olha isso aqui. A Prisma Opala. Aí vou concentrar mais ainda no meinho do olho. Vamos ver se vai dar algum efeito. Dá. Não dá tanto. Achei que daria mais. Ah, agora eu botei bastante, ó. Descarreguei bastante. Uhul! Dá sim. Minha nossa senhora. Gostou? Amei. Temos uma pálpebra luz de... Meu Deus, de milhões, né? De respeito. Tô impactada. Tô impactada. Amei essa maquiagem. Meu Deus do céu. Vamos continuar, porque ainda tem mais coisas pra fazer. O pontinho de luz, que eu te contei que ia ser com sombra rosê. Ai, que também é lindo. Meu Deus. Essa paleta tem umas sombras com reflexos tão diferentosos. Olha isso. Uou! Uou! Meu Deus. Tô... Vocês entenderam, né? Que eu fiquei chocada. Eu queria fazer um acabamento aqui abaixo também. Só que eu tô com muito pó aqui. Eu tô com medo de não pigmentar. Mas eu vou tentar. Vamos ver, né? Já é um teste pra paleta também. Vou com a Amethyst, que é o roxinho que eu usei no início. Eu gosto muito de fazer essa parte de baixo aqui. Bom, vocês viram no vídeo de ontem, né? Eu fiz a mesma coisa. Eu acho que casa muito. Eu gosto de usar esse tom intermediário, que é o tom de transição, aqui pra baixo do olho. E eu gosto mais ainda quando esse tom de transição é parecido com o tom do batom. Eu acho que fecha toda a maquiagem, sabe? Dá um encerramento, assim. Dá um... Faz sentido, né? Ai, gente. Eu não consigo superar esse olho. Pode parar. Que olho mais lindo. Eu acho que é justamente a mistura das sombras que deu a graça. Sabe? Do azul que eu misturei com a Cobaltz, com a Cranberry. Porque a paleta é muito international, né? Ai, amei. Deixa eu finalizar esse olho. Pra dar um fechamento de milhões, vou com o lápis vinhotinho de Quente Berenice. Ele dá... Simplesmente ele acende, né? O olhar. Meu Deus. Eu acho esse lápis muito lindo. Eu quero saber. Eu quero saber sinceramente. Comenta aqui abaixo. Se vocês acham que combinou comigo. Eu não tenho nada a ver com o inverno. Mas eu até acho que ficou legal essa maquiagem. Eu até acho que combinou. Gostei. Enquanto eu aplico a minha máscara de cílios aqui da Tracta Curva e Alonga, que eu amo, tu pode comentar. Tu pode deixar teu like, que eu sei que tu não deixou ainda. Pode principalmente te inscrever no canal, tá? Se estiver chegando por esse vídeo. Me conta aqui abaixo se tu chegou por esse vídeo. Eu fico muito curiosa em saber. Apliquei um cílio porque eu acho que essa maquiagem estava pedindo por um, né, gente? Ai. Eu não sei. Eu não quero mais tirar. Ferrou agora. Eu vou ficar até amanhã com essa maquiagem. Não. Não durmo de maquiagem. Ai, mas eu amei muito, muito, muito. Eu não consigo parar de me olhar. Vocês sabem, né? Se tu tá comigo há um tempinho, tu sabe que quando eu não tiro o olho do espelho, assim, é porque eu gostei demais da make. Comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Se vocês têm essa paleta Prisma, se vocês ficaram com vontade, tentadas a comprar a paleta, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te dado ideias. Amanhã tem mais. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Pra quem não conhece essa aqui, essa linda, maravilhosa, é a minha filha que tava aqui comigo gravando. Vocês ouviram a vozinha dela. Ela quer falar com vocês. Então... Se inscrevam no canal e dê like. Deixa o like. É a melhor assessora, a melhor assistente. Beijo, beijo pras meninas, então. Tchau, tchau. Muito, meu amor.